Olá, você já usa o Jamboard e quer conhecer a última novidade que foi lançada? Então fica comigo até o fim desse vídeo. Olá, eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. Vamos conhecer então essa novidade? Então, clicando aqui nos nove pontinhos, nós vamos procurar a aplicação do Jamboard e eu vou aproveitar ainda a oportunidade para vos mostrar que é possível reorganizar essa barra dos nove pontinhos de acordo com a nossa necessidade. Basta para isso eu clicar com o botão esquerdo do mouse ou do rato e arrastar a aplicação para onde eu quiser e ela então fica reorganizada. Então, vou clicar no meu Jamboard, vou clicar no botão mais para abrir um novo quadro. Se você ainda não conhece essa aplicação, eu vou deixar o link aqui em cima com uma playlist completa onde você vai poder aprender a trabalhar com o Jamboard. Então, vamos à novidade. Então, aqui no nosso quadro, nós vamos vir em definir fundo e vocês vão ver que nós continuamos a ter aqueles fundos que vimos nos outros tutoriais, mas agora aparece esse novo botão, onde ao clicar vai abrir essa janela, que é muito comum às outras aplicações do Google, onde eu posso fazer o upload de uma imagem, posso colar um URL, posso adicionar a imagem da minha câmera do computador, posso pesquisar então uma imagem no Google. Vamos ver um exemplo. O mapa mundial, principalmente para os colegas de geografia, eu posso então clicar nessa imagem, vou definir então como o fundo ou frame. Tenho aqui a imagem que foi alargada, perdeu um pouco de definição, mas poderíamos selecionar qualquer outro tipo de imagem e depois com as notas poderíamos fazer a legenda para a imagem, podemos utilizar diferentes imagens de acordo com a disciplina. Vou abrir um outro quadro e vou novamente à função e vamos ver o que conseguimos adicionar a partir daqui. Posso adicionar também uma imagem do Google Drive, que eu já tinha guardado na minha Drive. Aqui está a imagem, uma imagem bem bonita. Vou abrir um outro quadro e novamente vou na função e tem ainda a possibilidade de adicionar através do Google Fotos. Mas eu vou vos apresentar uma outra ferramenta muito interessante que tem um potencial incrível e é o Canva. Para isso, nós vamos aqui na nossa aba do Google Chrome e vamos escrever canva.com e ele vai abrir uma janela para eu fazer a inscrição e depois eu vou selecionar a opção como professor. Depois ele vai me pedir um conjunto de informações para habilitar as funções como professor. Eu já tenho isso em uma outra conta, não vou fazer aqui, por isso vou clicar em mais tarde. Vou clicar em ignorar e vou dar seguimento. Então aqui no Canva, que é uma aplicação de design gráfico com muitas possibilidades e que é uma ferramenta gratuita. No futuro eu também irei fazer um tutorial sobre o Canva, mas nesse momento o que nos interessa é escrever aqui em cima quadro virtual. Vou selecionar. Então, como podem ver, há aqui muitas possibilidades. Eu vou escolher uma delas. Então eu escolhi esse quadro para dinamização de projetos, baseado em Kanban. Mas como viram, há muitas possibilidades. Alguns pagos, outros são gratuitos. Esse é gratuito. Eu posso vir aqui, posso fazer um Ctrl-C e um Ctrl-V e arrastar a tarefa que deverá ser dinamizada. Depois eu posso escrever, posso aumentar aqui o tamanho. Depois faço o download para o meu computador. Vou fechar essa janela. Voltando aqui na janela inicial do Canva, vocês podem ver que há alguns modelos também que são animados. E eu vou também experimentar um deles. Vou selecionar esse que aqui está, que é gratuito também. Notem que há aqui uma animação. Eu posso editar qualquer parte desse quadro. Posso pôr a minha disciplina. E depois posso substituir a imagem conforme eu quiser. Como é uma imagem que tem animação, eu vou fazer o download dela. Mas vou selecionar a opção GIF. Vou fazer o download. Eu vou fechar agora essas janelas do Canva e vou voltar lá para o Jumpboard. Então vamos ver como utilizar aqueles quadros que fizemos lá no Canva, aqui no Jumpboard. Se você está gostando desse vídeo e ainda não subscreveu o meu canal, subscreva aqui embaixo, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça o seu comentário e não esqueça de partilhar. Vamos pôr aqui também um nome. E vamos abrir mais um quadro. Vamos clicar em definir o fundo. E vamos selecionar aquela primeira imagem que eu fiz lá no Canva. Vou clicar em carregar, em navegar, e vou selecionar o ficheiro ou arquivo da imagem que eu obtive lá no Canva. Clico em abrir. E já temos aqui a imagem. Então, e como é que nós poderíamos fazer aqui a interação com os alunos? Bastava clicar no Post-it e eu, de seguida, posso arrastá-lo para as diferentes fases de desenvolvimento da tarefa. Nesse caso, do projeto Kanban, eu tenho, então, o Por Fazer, o Em Curso, o Concluído e posso ter também o Aprovado. E assim, vou interagindo com os alunos através dessa imagem. Vamos ver, então, a outra imagem. O processo é o mesmo. Vou abrir um novo quadro. Definir fundo. Selecionar uma imagem. Eu vou carregar ou fazer o Upload. E tenho aqui a imagem que foi preparada lá no Canva. E notem que essa imagem, ela tem uma dinâmica, ela tem movimento. Então, no nosso resumo de hoje, você conheceu a mais nova função do Google Jamboard, que é a introdução de imagens de fundo. e também passou a conhecer um pouquinho sobre o Canva, que é uma ferramenta de design gráfico incrível, onde nós podemos usar a nossa criatividade para construir qualquer tipo de material gráfico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado e até uma próxima!